Bem-vindo aqui a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui, fazer aqui um xarope, que é o que tá curando a minha gripe aqui em casa. Porque aqui em casa também todo mundo pegou essa gripe aí, que tá derrubando todo mundo aqui em casa também pegou. E aí, eu tava, era ruim, porque passou a febre, né, a dor no corpo, mas ficou a tosse. Aquela tosse, aquele catarrão nos peitos. E eu fiz esse xarope aqui, ó. E é com isso aqui que tá aliviando minha tosse. Vou deixar aqui pra vocês. É bem simples, é só dois ingredientes. Truquezinho aqui pra vocês, pra não sair água do oi, e não arder o oi quando vocês estiverem cortando a cebola, você enche a boca de água aqui, ó. É, gente, funciona mesmo. Mesmo esse truque de colocar água na boca enquanto você corta a cebola. É, funciona mesmo, o seu olho não arde. Eu acabei de fazer aqui, ó. E não ardeu. Aí agora você vai fazer assim. Depois você corta a cebola todinha, enroda elas fininhas, ó. Você vai fazer assim. Coloca aqui a cebola. Esse litro aqui, ó. Ele já tá esterilizado. Eu escaldei ele com água quente. Aí aqui já tinha um xarope aqui dentro, que eu tinha feito, aí acabou. Aí eu tô fazendo mais. Eu lavei o vidro, né? Escaldei novamente na água quente e tô fazendo aqui de novo. Aí você coloca aqui, ó. Cebola. E uma colher de açúcar. Uma ou mais. Vou colocar agora. Esse aqui. Mais cebola. Meus meninos não gostam de cebola, não. É uma luta pra eles beberem isso aqui, ó. Mas tem que beber. Eu faço eles beberem querendo ou não. Pra remédio, né? Faz mais aqui. Faz mais aqui. Como vocês viram, eu usei só uma cebola. Isso aqui eu faço, né? Nós bebemos durante o dia, né? Só dá um dia. Porque aqui, tanto eu tomo, como meu marido, como eu dou pros meus filhos. Eles não gostam, mas eu faço eles beberem. Que é bom pra essa gripe, pra esse catarrão que fica nos peitos. Aí agora aqui, ó. Eu vou tampar. Aí aqui eu deixo lá fora. Quando é de noite, eu coloco lá fora. Lá no sereno. E aí de manhã cedo, eu pego e nós começamos a tomar logo cedinho. Antes de tomar café, já come, já tomo uma colherada, né? Que amanhã cedia só o melzinho, né? O açúcar derrete junto com a água da cebola e vira aquele melzinho. Aí de manhã, já tomo uma colherada. Eu tomo, meu marido, e eu já dou pros meus meninos. Meio dia eu dou de novo. Quando é seis horinhas, de novo. E antes de dormir, todo mundo toma de novo. Às nove horas de dormir, toma de novo. Eles não são fãs disso aqui, que os meus meninos não gostam de cebola. Mas eu faço eles beberem. E é isso aí, gente. O vídeo foi esse, né? Espero que tenham gostado. E muita saúde, né? Contar com a ajudinha disso aqui, né? Mas principalmente, né? Contar com a ajuda de Deus, pra que Deus restaure a saúde de todo mundo. E sem Ele, né? Nenhum remédio... Nenhum remédio faz sara, né? Primeiramente Deus, segundo lugar, os remédios. E como é um xarope caseiro, ele não sara, assim, a comparação, você toma assim logo e já estiver bom, como se fosse um remédio de farmácia. Não. Você tem que ir tomando todo dia, até você ver que já está melhor a sua gripe, a sua tosse. Porque não é remédio de farmácia. Remédio de farmácia, você toma, né? Logo em, você já está... Já bom. Então, isso aqui não. Isso aqui é mais assim, né? Se você tiver sem dinheiro pra estar comprando remédio, aí você faz isso aqui, ó, que dá de... E dando aquela segurada, aquela melhorada, né? Pra você não ficar aí sem tomar nada. Mas ele é bom, gente. É muito bom. Eu estava tossindo bastante, agora eu já estou bem melhor. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já se inscreva, deixe seu like e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e saúde pra nós todos. Tchau.